Uma empresa em recuperação judicial pode participar de licitações, mesmo que a lei obrigue a apresentar certidão negativa de falência ou concordata. A recuperação judicial cria condições para a empresa superar uma crise econômica ou financeira, preserva o emprego dos trabalhadores e o interesse dos credores. A disputa em licitações amplia as possibilidades de trabalho e estimula a atividade empresarial. Menos burocracia e mais oportunidades. Superior Tribunal de Justiça e Tribunal da Cidadania.